E aí galera, tudo bem com vocês, eu aqui falando, bem vindo ao canal do seu PC, e vamos continuar gameplay aqui, porque a gente já fez 3 gameplay aqui, e uma hora a cada, essa placa de vídeo fodeu com nós, essa bosta, mano que raiva, são 6 horas perdidas, tentando configurar a porra da placa de vídeo, dando uns lag, que louco aqui, a gravação não sendo legal, mano, galera, a gente merece muito like, merece muitos inscritos aí, puta, um tiro perdido, ai cacete velho, tá, mantém a calma, mantém a calma, a galera vai fortalecer a gente aí, vai se inscrever no canal, Por que essa porra ficou em inglês, mano? Me explica aí galera, tá que pariu velho, E aí Cerro, cadê? Engaixo Tirando, hein mano? Crejando, caso Ela está em português, mano, não é venda não, né galera? Ô Aí não, né? Até que fim se eu pegar a pariga Beleza, tá, tem sangue muito, que foda Tá, hum Uma missão de... Nenhuma? Enquanto não, vai, vambora Você é mesmo persistente, senhor Kennedy Mas receio que sua jornada acabe a ti Expulsem o intruso Merda Já está Tiago? ... ... ... Que os inimigos me ativam, que os inimigos me ativam. Mano, o safado me bateu e foi embora, tipo... Foi lá e foi para a galera, mano, ele é foda-me, tipo isso. Caralho, foi muito rápido no José. Deu um. Isso é bom, mas escorregou. Por mal não, está tão rápido... Eita porra! Ai! Ui! Que qualidade louca galera, não humilde, mano. Que qualidade máxima aqui... Nossa, televisão de 55 polegadas... 4kk, caralho, velho! Valinho, Valinho, esse é o cara, velho. Ah... Ah, ali... Não dá boi não... Não acredito... Pé da puta... Pouca de ideia, velho. Pouca de ideia, mano. Cara, que gráfico louco que eu estou fazendo aqui, mano. É, matá-lo, é? Então, tá. Deixa eu ver aqui... Tá jogando cheio de dois, né? Ohra! É! Estou bem simples. Vamos buscar todos. Agent não 2. Não acredito que você esquela de se fazer. Tive terminal. Tive mal. Demônimo poderosa colocá-los. O que? Poiada. Tive a pessoa15. Um golpe Jonah. mentira da porra opa, calma ai tem um negócio vermelho na cabeça daquele viado não lembro, pelo amor de deus vai ser burro rapaz eu pensei que tinha não tem tem ver o negócio vermelho na cabeça dele ali ó ó ó que porra é aquela dali ah seu viado nossa que mentira haha jogo jogo não humilde velho seu trouxa vai se lascar olha que mentira agora ó todo mundo nossa nossa foder viado certo tá e agora uou 9 minutos de gameplay estão indo em cima ah mano pera ai mais mais alguém ai não né então ai se ferrar velho ó o 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 filha da puta você que era bobo se fudei eu se fudei o 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 eita cadê tinha ainda não tem não tem puta mano nossa joguei mal pra caralho nossa como joguei ruim galera o 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 minas que tal experimentar uma arma nova estranha pode salvar a sua vida provoca calma ai, ta bom, ta bom, ta bom vou dar uma arma de acordo com suas necessidades vou dar uma arma de acordo com suas necessidades é uma beleza é na verdade tenho que dobrinar meus material aqui se eu corneira não sei a doze ta de boa ou o rifle facas precisam de um cuidado esse trabalho é questão de destreza vixe, foi tudo no dinheiro o 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 a o 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 apagando de louco mano não dá mais tá o o o o veado acabou nossa o 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